Música Um dos maiores artistas do movimento modernista da década de 1920 foi homenageado na Alerj com a medalha Tiradentes Pós-Mortem. Di Cavalcante teve sua arte reconhecida e aplaudida através da entrega da homenagem à filha, Elizabeth Di Cavalcante Veiga. Ela lembrou do trabalho realizado pelo pai, que tinha traços únicos e uma capacidade técnica diferenciada. Elizabeth fez questão de ressaltar ações de Di Cavalcante que não se limitavam apenas à pintura, mas também em movimentos intelectuais e políticos. Nascido no Rio de Janeiro, Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque era apaixonado pela cidade. A cidade dele, que ele tanto ama, o está recebendo de braços abertos, né? E ele fala sobre isso, né? Que o Rio de Janeiro, ele onde nasceu, ele ia terminar os seus dias porque era sua cidade, né? E ele era encantado pelo Rio de Janeiro e também, assim, lutou muito, né? Pelos brasileiros, né? Ele acreditava que poderia contribuir de alguma forma. No fim da vida já é um pouco mais complexo, né? Mas, assim, ele não foi só um artista. Ele foi um intelectual, um ser extremamente político. A paixão pelo Rio de Janeiro era uma inspiração para o artista. Depois de organizar a Semana de Arte Moderna em São Paulo, Di Cavalcante passou uma temporada em Paris e retornou para o Rio, onde se dedicou a obras ainda mais coloridas e que se tornaram famosas pelo mundo. É justo e necessário reconhecer um artista da potência e da representação do Emiliano Di Cavalcante, que, além de ser um artista fundador do modernismo no Brasil, participou ativamente da Semana de Arte Moderna, da idealização, a execução, mas, sobretudo, porque destacou em suas obras o Rio de Janeiro em sua plenitude, nas paisagens e na diversidade da representação dos seus moradores. O responsável pela Semana de Arte Moderna de São Paulo foi um carioca de Cavalcante. É importante que a gente também diga por que a pintura dele é desse jeito. Porque ele tem o nosso espírito. Na verdade, se vocês olharem, qualquer um olhar para a pintura, vê a alegria que tem ali dentro. Então é importante que a gente diga isso, é importante que a gente queira voltar com isso. O carioca sempre foi muito divertido, sempre foi muito legal, muito bacana. E a gente não pode deixar que isso fuja. Nem pode querer acreditar que a gente tem que ser diferente do que ela. Então, eu acho que a pintura do Di Cavalcante traz tudo isso de volta para a gente. A homenagem foi feita pelo presidente da Alerje, deputado André Siciliano, que destacou o talento e a admiração por Di Cavalcante. O parlamentar foi um dos incentivadores para que reproduções de quadros do artista ficassem expostos no saguão da nova sede da Alerje. Quando a gente, na inauguração do prédio, eu quis trazer para cá a coleção Banerj, para que ele pudesse expor, em especial, a história da Semana de 22, da arte moderna. E eu briguei muito com o Zé Roberto da Funarj para isso, e ele acabou falando, tá bom, lá não, mas eu faço uma no Paço. E aí fez uma belíssima exposição no Paço, que agora se encontra essa exposição, que estava há mais de 20 anos as obras sem mostrar, agora está em Belo Horizonte, daqui a pouco vai viajar o Brasil inteiro. Então, é a antiga coleção Banerj, são mais de 700 obras, obras, não tenho dúvida que a coleção mais importante do Brasil é a coleção Banerj. E a gente aqui expõe um pouquinho, uma pequeníssima amostra dessa coleção. E para nós, como você disse, é um colorido, é uma alegria, poder todo diariamente aqui a gente estar de frente de Cavalcante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto